Música O olhar fotográfico é preciso, detalhista. Há 30 anos, Ita Kirch retrata o mundo de manifestações culturais e a natureza que se revela nas lentes. Em cada clique, há uma aventureira que traduz imagens em histórias, já retratou etnias e paisagens de 35 países. O trabalho do hamburguense rendeu três livros sobre o Brasil e dois sobre o Rio Grande do Sul. Eu sei que mesmo viajando por esse Brasil todo, já fui três, quatro vezes no mesmo lugar e sempre é diferente. Não sei se é porque eu estou diferente, ou aprendi mais, ou também pela luz, né? Pelas coisas que a natureza está mudando a cada segundo, a luz não está mudando. Então, muda nisso, além das quatro estações que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, bem definidas, né? Denise Wischmann se reveza com fotografia publicitária e artes plásticas desde 1998. 1998. A paixão dela segue de Novo Hamburgo para os mais diferentes anúncios e campanhas. Ela confessa que é movida por traçar os planos da fotografia como se fossem rabiscos que se transformam em arte no papel. Desde criança eu desenho, desde criança eu traço e lido muito com sombras, eu viajo quando eu trabalho, eu viajo quando eu desenho e me perco dentro disso, assim, me sinto a pessoa mais feliz. Trabalhando, pode ser na fotografia, como pode ser na cerâmica, como pode ser num painel. As imagens em preto e branco retratam noivos, flagras de artistas, presidentes e até pássaros ousados. Alceu Feijó é um dos pioneiros da fotografia gaúcha. O jovem que gostava de recortar e colecionar fotos de jornais e que aparece do lado de equipamentos e personalidades, dedicou cinco décadas à fotografia. O registro, ao lado do Rei Pelé, mostra o único fotógrafo gaúcho a registrar a Copa do Mundo de 70 no México. A fotografia mais emocionante, mais cheia de detalhes e de emoções é a fotografia de futebol. Já tem fotografia parada, pousada, não sei o que, o caminhão, mas o esporte, assim, tem a desilusão do jogador quando não acerta bem a bola, tem a alegria, a explosão quando faz o golo, né? Então é uma fotografia que cativa. Desde a primeira foto feita em 1826 na França, que a fotografia é utilizada para guardar bons momentos. Seja na era do filme ou nas modernas técnicas digitais, os fotógrafos que conhecemos se dedicam a viajar e conhecer lugares e pessoas diferentes. Mas alguns também fotografam a cidade onde nasceram. O hamburguense Joel Reichert herdou a fotografia do pai Paulo Reichert e hoje se dedica a registrar ensaios e eventos e a ensinar a arte em uma escola de fotografia. De 10 mil cliques em parceria com a irmã Isa Reichert, cerca de 140 foram parar em um livro sobre Novo Hamburgo. Um dos mais marcantes é esse que marca o contraste entre o rural e o urbano da cidade. A cidade tem um charme único e especial, que tem as mesmas pessoas que estão viajando e que vêm para cá, se impressionam. Elas têm o mesmo sentimento a respeito da cidade delas, assim como eu estava tendo na minha. Então, foi surpreendente porque a gente se deparou com cenas comuns, mas que não eram tão comuns assim. A gente que não tinha olhado direito ainda. Como se fosse traço, linha, profundidade registrada com precisão, a fotografia feita pela ótica dos fotógrafos de Novo Hamburgo, seja retratando a própria cidade ou o mundo, conquista espaço e leva o nome do município para diferentes cantos. E nesses 88 anos, as câmeras que levam também trazem os filhos hamburguenses de volta para compartilhar a arte. Depois de um certo tempo, eu já assimilei isso. Eu disse, não, tem que voltar, porque não adianta sair por aí, fotografar e depois não mostrar para ninguém. E eu sempre fui muito bem acolhido aqui, as pessoas gostam do meu trabalho. Novo Hamburgo começou a ser um centro jornalístico, vamos dizer assim, tão forte como o Porto Alegre. O Porto Alegre tinha a Calda Júnior, que era Correio do Povo, a Folha da Tarde, a Folha Esportiva e a Rádio Guaíba. Mas muitas vezes uma edição da Folha da Tarde, do Correio, da Folha Esportiva, saía com um volume muito maior e destaque muito maior na notícia de Novo Hamburgo e da região. O hamburguense, ele é agarrado em muitas tradições, é um povo muito, ao mesmo tempo que conservador, batalhador, conquistou muitas coisas, ele galgou muitos títulos, digamos assim, a cidade do calçado. E eu acho que essa é uma inspiração que, ou é a cara do gaúcho, trabalhador, que não tem medo do trabalho, vai à frente. Então, eu acho que essa é uma característica que Novo Hamburgo tem. Uma cidade que vai além do comércio e indústria de calçado. Novo Hamburgo é palco de talentosos e variados artistas. Por aqui, podemos prestigiar desde um clássico concerto até jovens estrelas da música sertaneja. Dentre os mais variados estilos musicais encontrados na cidade, uma dupla tem dado o que falar. Lucas e Felipe venceram um reality show nacional. Eles nasceram, cresceram e ainda vivem aqui em Novo Hamburgo. A dupla ganhou o Brasil através de suas músicas repletas de sentimentos. E quem passa por Novo Hamburgo não pode deixar de ouvir os meninos que tiveram a cidade como porta de entrada para o sucesso. Quando tudo começou, a gente tocou aqui pela primeira vez. Tocou no primeiro botequinho, no primeiro barzinho, depois as casas noturnas. E aí foi crescendo cada vez mais o trabalho, foi tomando uma proporção maior ainda. Me lembro ainda da primeira vez que a gente foi tocar fora daqui. Meu Deus, a gente já está conseguindo sair da nossa cidade. Então foi muito legal e hoje a gente consegue retornar aqui, ainda lotar mais ainda os lugares onde a gente passa. Tocamos o aniversário de Novo Hamburgo, em Praça Pública. Então isso que é o legal. O povo de Novo Hamburgo e a galera aqui da região abraçam muito mesmo o trabalho de Lucas e Felipe. A cidade de nascimento de uma jovem dupla cheia de sonhos, também é a mesma que abriga a sociedade de canto mais antiga do Brasil. No coro Júlio Kundz é possível encontrar um repertório bem eclético de música popular até as raízes do rock. São 126 anos de história. O coro Júlio Kundz surge, assim como todas as sociedades de canto, com a vinda dos imigrantes. Os imigrantes trouxeram a cultura do canto coral consigo e formaram logo que aqui eles se sedimentaram uma sociedade de canto que deu origem posteriormente ao coro Júlio Kundz. Saindo dos padrões, por esta cidade com pouco mais de 230 mil habitantes, também é possível encontrar uma orquestra que vai até escolas do município para ensinar música clássica. Sejam bem-vindos ao espetáculo da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. Bom, Novo Hamburgo, sempre... A Orquestra de Novo Hamburgo foi criada, inclusive no mesmo dia do aniversário do município, em 1952. Portanto, ela tem 63 anos e sempre teve o apoio do município e esperamos que sempre tenha esse apoio, através da prefeitura, através do seu povo, da sua comunidade. Duplas, coros e orquestras esperam por sua visita à cidade. Com habitantes tão talentosos e músicas para todos os gostos, Novo Hamburgo dá show! Desco um outro alguém, me deixou sem chão Fui despejado, deu bagunça no meu coração E não sei perder Só sem te negar Tente entender Dedos que se traduzem na velocidade das palavras O hamburguense Henrique Schneider gosta de escrever em silêncio O primeiro livro foi em 1984 E desde então já são vários romances e contos premiados Até chegar às páginas de Novo Hamburgo, a cidade se revela Junto com os fotógrafos Joel e Isa Reicher E também a bem-humorada Avenida de Histórias Que narra as situações vividas por aqui Eu sempre fui fascinado pela condição de escritor Eu sempre soube que eu queria ser escritor Desde pequeno, desde a infância Eu sabia que eu escreveria E resolvi escrever o meu primeiro livro, inclusive muito cedo Com pouco mais de 20 anos já havia publicado E desde então não parei mais Com bastante dificuldade sim Porque morando fora dos eixos dos centros editoriais Porto Alegre, Rio, São Paulo É sempre mais difícil desenvolver uma carreira de escritor E a gente duplica o trabalho Simone Sauressig não é de Novo Hamburgo Mas adotou a cidade São 30 anos de trabalho e 27 coletâneas publicadas A obra mais marcante é o romance Ouro das Missões Que levou 20 anos para ficar pronto Para ela, a inspiração vem de qualquer forma de manifestação O filme que eu considero ruim É uma boa fonte de inspiração Porque a gente fica olhando e fica pensando assim Nossa, como eu contaria essa história Essa história, eu estou achando ela tão ruim Como eu faria essa história Que final eu daria Então esse tipo de coisa também me inspira bastante Músicas, quadros Eu acho que de tudo um pouco A vida, na verdade, inspira Gilberto Abrão também não é daqui E começou a carreira bem mais tarde Aos 66 anos Da infância no Líbano Veio o gosto pela literatura muçulmana São três livros publicados E os personagens? Ah, esses ele faz questão Que lembrem a Novo Hamburgo que tanto ama Tem algumas histórias que acontecem aqui no Novo Hamburgo Por exemplo, um escriba de Granada O personagem Jorge Que é esse brasileiro que foi abusado pelos padres A história mais ou menos narra-se em Novo Hamburgo E tem muitos personagens daqui do Novo Hamburgo Nos quais eu me inspirei De passos lentos e com um olhar atento para a cidade Encontramos Paulo Henrique Kern Há 10 anos ele mapeia a cidade Na obra Ruas e Praças de Novo Hamburgo Da pesquisa, relatos curiosos O município de Novo Hamburgo homenageia uma marca de cerveja É incrível isso Existe uma rua que chama-se Rua Serpa Não existe Que eu procurei na internet Na enciclopédia Não cheguei a concluir o que significa Serpa Serpa é a única coisa que eu sei Que é uma cervejaria do Pará Cervejaria para a NCCA Então é uma curiosidade Nascidos aqui ou não Cada um com sua escrita e inspiração Nesses 88 anos Os escritores desejam uma Novo Hamburgo melhor Berço de toda e qualquer história É uma cidade que passou de longe A outra cidade em matéria de importância E hoje, dada a situação Hoje já não dá para dizer a mesma coisa Mas mesmo assim a cidade está aí progredindo e tal Não parou Minha cidade natal, Curitiba É uma bela cidade Eu vou lá passear, visitar alguns parentes Mas eu, o meu chão, a minha terra A cidade que eu amo é Novo Hamburgo Sou hamburguense aqui Eu escrevo aqui, eu publico aqui Os meus filhos nasceram aqui Eu moro aqui, os meus filhos moram aqui Ou seja, eu sou muito hamburguense Claro que como eu sou muito hamburguense Eu tenho com a cidade uma relação de amor crítico Quem ama sabe ver os defeitos também E óbvio que eu enxergo esses defeitos Não há nenhuma dúvida Mas o fato de ter escolhido ficar Quando, para mim, a condição de escritor Seria melhor sair Faço já dar uma ideia do quanto eu gosto dessa cidade É uma cidade com a qual eu brigo muito Eu termino morando aqui Eu gosto daqui, mas eu brigo muito Acho que é uma cidade que precisa valorizar mais O artista local Escritores, poetas, pintores, atores Acho que em Novo Hamburgo Às vezes precisa levar umas sacudidas Para voltar os olhos para si mesmo E dizer, nossa, como a gente tem Coisas boas aqui também Para mostrar para o mundo O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto